Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bivôo um bico pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo falando um pouquinho sobre o PES 2019 Diretamente sobre sua DLC 2.0, galera! Que até o momento sem data em específica, mas promete ser liberada para todos nós no final de outubro Então temos um pouco mais de um mês para a liberação dessa DLC E hoje falaremos um pouquinho mais sobre o conteúdo que ela conterá Eu até já falei em um vídeo passado, só que eu não falei diretamente sobre a própria DLC Só citei ela no vídeo E hoje será um vídeo totalmente dedicado pra falar sobre esse pacote de dados, né cara? Então, mano, fica até o final do vídeo que vocês vão curtir muitas coisas que serão incrementadas Também esqueça de deixar o seu like aqui embaixo Que o seu like tá sempre me ajudando pra caramba, mano Também esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos Porque eu tento trazer um conteúdo muito diferenciado dos outros canais Eu tento sempre informar vocês da comunidade Que possuem o PES 2019 de tudo que vocês irão sim recebendo de conteúdo e de atualizações Então pra você que quer ficar bom dentro de tudo que terá de novo dentro do PES 2019 Se inscreve aqui no canal, mano E vamos lá começar E bom, galera A DLC 2.0 já foi divulgada oficialmente pela Konami Já foi anunciada sim E apesar de sem ter uma data específica Ela já foi dita que sairá no finalzinho na última semana de outubro Ou seja, podemos esperar ela do dia 25 até o dia 30 no máximo Então essa DLC deve estar chegando pra nós entre esses dias É claro que assim que tivermos a confirmação do dia oficial Estarei sim trazendo pra vocês Então teremos basicamente um mês até o lançamento dessa DLC Pra que muitas pessoas não podem entender o porquê que já sairá a DLC 2.0 Mas no dia do lançamento do PES No semado Day 1 Eles soltaram a primeira DLC Que foi um conteúdo muito complexo Uma DLC bem robusta, né cara? E no final de outubro devemos sim receber outra Eu vou mostrar aqui pra vocês basicamente o que devemos ter E algumas coisas que já foram confirmadas até do que teremos, galera Pra ser mais específico, a DLC 2.0 que sairá no finalzinho de outubro Deve vir com o seguinte conteúdo Que é dois estágios novos podendo vir até três De dois ou três estágios devemos ter ainda nessa DLC E já já eu posso citar quais são esses possíveis estágios que inclusive até já foram anunciados Faces novas Que algumas fases até já sabemos quais serão, galera E teremos muitas fases Como vocês sabem de DLC em DLC Eles tentam incluir basicamente umas 40 ou 50 fases Então isso é um número bem legal, cara Novas fases decenciadas fora as outras que já temos atualmente dentro do jogo Correção de uniformes Entre eles também a da Liga Russa Que tem alguns times que ainda não estão correspondendo com seus uniformes da temporada atual E devemos ter sim isso corrigido Além de outros uniformes incrementados Sendo eles A correção de alguns uniformes que não estão corretamente, né cara? E também outros uniformes terciários e outros uniformes alternativos Que ainda não possuem dentro do jogo Também devemos ter novas chuteiras Entre elas algumas novas chuteiras da Nike, Adidas Deve passar de 10 chuteiras Que é o que eles sempre costumam incluir Eles nunca incluem um bom número de chuteiras de uma DLC pra outra Também um patch de jogabilidade Que já já também eu falarei um pouquinho mais sobre ele, galera Um patch de jogabilidade que deve sim fazer correções graves na gameplay do jogo Além disso também, pessoal Devemos ter novas ligas adicionadas Como eu já anunciei pra vocês Devemos ter sim a Liga Tailandesa A Liga Tailandesa ficou firmada que virá ainda nessa versão do PES 2019 Então se tudo der certo Realmente tudo crê que isso vai acontecer Que ela já virá na DLC 2.0 Pra muitas pessoas podem não mudar muita coisa Ter a Liga Tailandesa presente no jogo Só que como eu citei pra vocês no vídeo passado Em uns vídeos atrás Foi a própria confederação da Liga Tailandesa Que pediu para a Konami incluir a Liga 100% licenciada Sem custo algum Ou seja, simplesmente a Konami só vai ter o trabalho de Produzi-la e incluir dentro do jogo Porque simplesmente a Konami não vai ter que desembolsar nada Pra ter essa Liga E foi realmente uma grande jogada de marketing Já que a Tailandia é um país muito populoso E tem o futebol também como uma das suas principais modalidades Então, sem dúvida, isso vai ser muito bom pelo lado da Konami Até mais do que pra gente Que eu tenho certeza que a maioria de vocês Nem sequer vão entrar na Liga Tailandesa dentro do jogo E tem muitas pessoas também que estão querendo Pode vir sim a Liga Chinesa E isso eu já descarto essa possibilidade Porque simplesmente isso é muito difícil de acontecer Até o momento não tivemos nenhum acerto dessas duas partes Então eu acho muito difícil já vir na DLC 2.0 É claro que eles já criaram conteúdo E inclusive já está presente na base de dados do jogo Mas eu acho muito difícil mesmo As chances são mínimas de vir ainda na DLC 2.0 Eu acredito mesmo, galera, que deve vir mais uma Liga Sul-Americana Muitas pessoas estão citando que essa Liga pode ser a segunda divisão da Liga Argentina Isso é realmente um rumor muito forte que está cercando, galera Lembrando que não é confirmado ser essa Liga Tanto pode ser também a Liga Uruguaia Então vamos esperar pelo desdobramento dessa história A confirmação de qual Liga devemos receber ainda nessa DLC 2.0, galera Só vale lembrar que o trabalho árduo que o Debron Zone vem fazendo Para o nosso continente, incluir as Ligas dos nossos continentes Deve sim ser bem reconhecido E bom, galera, uma reclamação que vem sendo muito comum na comunidade A galera reclamando muito da jogabilidade de pés e pedindo graves mudanças para a Konami Só que lembrando, galera, isso não é tão simples de ser produzido E é claro que se eles alterarem em algum ponto, pode ser que até piorem outros Então teremos que esperar sim, caso essa DLC venha Que deve sim vir um patch corretivo que corrigirá todos esses problemas Que não estão agradando vocês Eu realmente estou reclamando muito da jogabilidade também Tem muitos momentos que a zaga não acompanha Que os passes bobos são errados, né, cara? Que os jogadores erram domínios fáceis É até um atraso de comando, velho Isso me irrita bastante em diversos pontos Até quando eu jogo o próprio MyClub e até qualquer partido online, mano Isso realmente tem que ser corrigido urgentemente, velho Então realmente devemos ter sim essas correções, esses problemas Só na DLC 2.0 mesmo Eu acredito que eles não irão sim lançar algum patch corretivo Da jogabilidade da gameplay antes disso, galera Então teremos que esperar sim até que a DLC 2.0 saia Para que teremos sim esses problemas corrigidos E bom, galera, a Konami também divulgou nesses últimos dias Que renovou sim o seu contrato de parceria com o Arsenal Sim, então teremos o Arsenal da Liga Inglesa Por mais alguns anos presentes no jogo E já nessa imagem de divulgação Eles liberaram sim a nova face de Mateu Gendouzi Que sim, galera, eles estavam com uma face genérica E já nessa imagem eles já liberaram a nova face dele Que deve estar chegando sim na DLC 2.0 Não só a face dele deve estar chegando, galera Mas sim a nova face do Lionel Messi Que é sim jogador do Barcelona Que é parceiro premium da Konami E como vocês sabem, no PES atual Ele está com um visual muito diferente Do que o que ele adaptou para utilizar nesses últimos dias Porque sim, galera Diferentemente do que ele não fazia há muito tempo Ele cortou sim a grande barba que ele possuía Então devemos sim esperar uma face semelhante a essa Que vocês estão vendo na tela Eu acredito sim que a Konami já irá sim Alterar a face do Messi Para a próxima da DLC E não manter a face que está atualmente Como vocês sabem Quando eu costumo chutar esse tipo de coisa Eu sempre acerto Foi assim no PES 2018 Com a face do Neymar e do Cristiano Ronaldo Então eu acredito que Mais uma vez Dará sim a lógica E o Messi sim terá essa nova face Eu acredito que não será essa em específico Só que pelo visual dele atualmente Estar bem parecido com o Messi Devemos sim esperar uma coisa parecida, galera Então a nova face do Messi Ainda nessa DLC 2.0 Deve ser algo bem semelhante Do que vocês estão vendo aí na tela Já que o visual dele atual É algo bem próximo disso E bom, galera Com esse anúncio Dessa renovação de parceria com o Arsenal Também tivemos algumas lendas liberadas do Arsenal Que estaremos sim chegando com a DLC 2.0, galera Entre eles teremos o Pires Robert Também teremos o Saul Campbell Também teremos o Gilberto Silva Brasileiro Jogou diversas copas do mundo Fred E também o Emmanuel Petit Tivemos todas essas lendas Eu não conheço todas elas É bem difícil conhecer todas, né, galera Mas devemos sim ter essas lendas Dentro do MyClub Isso é bem legal Lendas do Arsenal Que estarão sim chegando a todos nós O mais conhecido entre nós Sem dúvida é o Gilberto Silva Já jogou sim diversos times brasileiros Já jogou Copa do Mundo pelo Brasil Então realmente Tenho certeza que muitas pessoas vão ralar Para tentar tirar esse grande jogador E bom, galera Agora eu vou trazer uma informação Que para muitas pessoas É a melhor do vídeo de hoje Porque sim A DLC 2.0 Trará atualizações Nos times brasileiros, galera Bom, galera Claro que além dos novos estádios Uniformes e faces A DLC 2.0 Também já tem uma ótima novidade Para todos nós Os fãs brasileiros De Pedras do 2019 Porque sim, galera Os elencos dos clubes brasileiros Deverão ser melhorados Não 100% corrigidos, ok? Mas deverão sim correr graves ajustes Porque como vocês sabem, né, galera É muito difícil lidar Com a questão de licenciamento Dos jogadores aqui do nosso país, né? Porque tem que licenciar Um a um, pessoal Individualmente Ou seja Não devemos esperar Todos os jogadores licenciados Ainda nesse PES 2019 Até no PES 2020, galera Então o que deve ocorrer Nessa DLC 2.0 Transformar alguns jogadores genéricos Em licenciados Que são os jogadores Que irão sim É claro Que depois do lançamento Eles foram sim liberando As imagens deles Para que o Kanem inclua Dentro do jogo Entre eles eu acho que estará sim Retornando ao jogo O Gabriel Barbosa E o Diego Souza Que são dois jogadores Muito conhecidos Aqui no Brasil Que ainda não estão presentes No jogo Nem de forma genérica, né, galera? E também atualizaram Algumas transferências Porque no PES 2018 Já chegou com Os elencos brasileiros Bem antigos, né? Não foram atualizados Nessa última janela De transferências Por exemplo O Rodrigo ainda está presente No Corinthians O Vitinho ainda não está No Flamengo Entre muitas outras Transferências Que ainda não foram corrigidas Para você ter uma ideia O jogo veio até com Cueva presente no São Paulo Então na DLC 2.0 Eles devem corrigir sim Alguns jogadores Que estão genéricos Incluir alguns jogadores novos Que não estão presentes no jogo E atualizar sim Os elencos brasileiros Da última janela De transferência Então espero que vocês tenham curtido Galera Esse foi o vídeo de hoje Não esqueça de deixar o seu like Seu like está sempre me ajudando Para caramba Aqui na divulgação Desses vídeos Manda para o seu amigo também Que quer saber sobre a DLC 2.0 Eu vou ficando por aqui, galera Não esqueça de se inscrever no canal Até a próxima E... Falou! E aí Tchau, tchau.